Um ciclista ferido no chão e um motorista em fuga. A cena que chama a atenção de quem passa em frente ao restaurante universitário da Unicamp não é de verdade, mas poderia ser. Cerca de 90 pessoas morrem diariamente no Brasil, vítimas de acidentes de trânsito. Quase 40% são ocupantes de motocicletas. No Hospital de Clínicas da Unicamp, são cerca de 100 vítimas de trauma por acidente todos os meses. Os dados são do Observatório Nacional de Segurança Viária e da Liga Acadêmica do Trauma da Unicamp. A simulação do acidente na Unicamp marcou o início da campanha Maio Amarelo 2022. A Liga Acadêmica do Trauma da Faculdade de Ciências Médicas, FCM, a Prefeitura Universitária e a Endec promovem diversas ações durante o mês. Este ano a gente optou por fazer num formato com atividades distribuídas pelo campus, algumas concentradas na Praça da Paz e algumas mais voltadas na região do ciclo básico, onde tem uma maior circulação de alunos e principalmente de ciclistas, que são o público-alvo da campanha deste ano. Então a gente vai ter até o final do mês espalhado pelos dias, a gente vai ter até a programação no site para quem quiser conferir e a gente vai distribuir algumas atividades envolvendo a Liga do Trauma, a SVC e o pessoal da Endec em diversas ações. Uma das maiores atividades que a nossa Liga desenvolve, a Liga do Trauma da Unicamp, que é o party, programa relacionado ao álcool na juventude e aos traumas que acontecem nessa idade. A gente percebe um grande número de ocorrências no hospital relacionado ao álcool. Para se evitar mais mortes no trânsito, o mais importante é a conscientização dessas pessoas que estão usando as motocicletas, as bicicletas. Então, o uso correto dos equipamentos de proteção, como o capacete, a viseira colocada corretamente, equipamentos como na moto mesmo, como para aparar as linhas de pipa, que é um evento agora não tão mais comum, mas que é muito importante esse tipo de trauma, e conscientizar para que se ocorrer algum evento desse tipo, os motociclistas e ciclistas possam estar prontos para salvar um colega, um amigo, que infelizmente esse tipo de ocorrência é muito comum. Música Música